Música Boa noite, boa tarde, bom dia Os de perto e os de longe Nós estamos hoje na décima terceira aula do curso da Cannabis Medicinal É o terceiro curso E hoje nós teremos o Paulo de Moraes Ele é psiquiatra Vocês receberam, a Gabi está mandando para vocês agora mesmo O convite onde fala do Paulo de Moraes E ele vai falar justamente do uso da Cannabis na saúde mental Que é uma área muito atuante do nosso querido Paulo Ele esteve muitas vezes aqui no nosso curso No início deste ano, no ano passado A nossa gratidão ao professor Paulo E também teremos uma pessoa muito querida entre nós hoje Que é o Raul Tami O Raul ele é professor de educação física Ele vai falar do uso da Cannabis para os atletas E todos sabem que aquele vídeo De uma biomédica Que com um tumor no cérebro Ela não queria fazer cirurgia E aí ela tinha um preconceito também com a Cannabis E aí o Raul Que vai estar falando conosco hoje Mãe, toma o óleo da Cannabis Não, isso é coisa de maconheiro E aí ela não dormia, tinha dores E o Raul Mãe, toma, trouxe E hoje esta nossa querida biomédica O seu vídeo está aí nas redes sociais Mostrando como que Uma situação que é dramática para uma pessoa Quando recebe a notícia, né? De que está com um tumor no cérebro E a Cannabis Traz resultados maravilhosos Hoje o Raul E a sua família Conquistou o direito pela justiça De fazer o plantio da Cannabis medicinal Antes de entrar diretamente Eu gostaria apenas de lembrar Que esse nosso curso é o terceiro Ele vai até junho E a partir de agosto a novembro A Gabi e o Fernando Estarão passando os contatos Do nosso quarto curso da Cannabis medicinal E nós teremos a presença também Colaborando conosco A TV Democracia Que o Panuzio Fábio Panuzio Que trabalhava na TV Bandeirantes Ele se propõe a colaborar conosco No quarto curso E você comece a divulgar Porque a Cannabis Ela pode ajudar milhões de pessoas no Brasil Gostaria de dizer também Que a importância De que cada um divulgue O curso da Cannabis E também Veja de fazer plantio em casa Nós temos pessoas Do Brasil todo Participando desse terceiro curso E temos experiências simples Mas maravilhosas De Marília E da Zona Sul de São Paulo Muito interessante Pegaram as folhas As flores da Cannabis E fizeram o óleo Mas não jogaram fora Nem os talos Nem a raiz Nem as folhas E colocaram no azeite E daí uns meses Muitas pessoas usando também com sucesso Para dizer que Essa planta maravilhosa Esta santa erva Estou aqui conversando Estou aqui conversando com o Fernando Ele que é o nosso Técnico de comunicação Com a Gabi E no domingo à noite O Fernando me liga Olha que tem uma família Aqui em casa E ela gostaria de ter as sementes Da Cannabis E é uma família Que tem uma jovem De 48 anos Com epilepsia Com convulsões E hoje eu tive a notícia Hoje, terça-feira Eu tive a notícia De que essa jovem Não teve Desde domingo As convulsões Ela está conseguindo dormir Coisa que a sua mamãe Ficava ali Ao seu lado Então para ver como Que a Cannabis medicinal Ela pode aliviar as dores De muitas pessoas O TCC É para ser entregue agora No final de maio Mas até o dia 10 De junho Que cada um faça Esse trabalhinho Que muitas pessoas Já estão fazendo Entregando Trabalhos maravilhosos Oxalá tivéssemos tempo aqui E no nosso tempo do curso Para a gente ver Como os participantes São verdadeiros pesquisadores Estudiosos dessa planta É esse o caminho O sentido do TCC É bem simples É você escrever Uma experiência concreta Do uso da Cannabis medicinal Queridos amigos Queridos companheiros Companheiras Nós estamos vivendo Esse tempo da pandemia Eu gostaria de dizer Três palavrinhas Que seja um tempo De solidariedade Tem muita gente sofrendo Desde necessidades de alimentos Veja na sua rede Com a sua vizinhança O que você pode fazer Uma segunda coisa Que nos alerta Essa pandemia É que o mundo Não pode ser girado Apenas Para o mercado do lucro Como vem acontecendo Na história Então nós temos Que descobrir Uma nova economia Para todos O que me faz Estar aqui hoje Com vocês É a máxima Que eu herdei Do cristianismo Quando Jesus disse Eu vim Para que todos Tenham vida Todos Não apenas Uma minoria Nós não podemos Ter governos Como na maioria Dos países Que governam Para 20, 30% Da população O Brasil É um país Riquíssimo Veja a região Todas as regiões Do Brasil Mas a região Amazônica Toda aquela diversidade Das plantas Daria para ser A maior farmácia Do mundo Essa semana Quantas notícias Que querem colocar Essa elite Rica do mundo Dona Dessas empresas De mineradoras Mineração Que elas chegam Na região da Amazônia Como aconteceu Em Minas Gerais Está acontecendo E ali tiram As riquezas Deixam Um passivo Com mercúrio Com químicas Que nunca mais Vai acertar Eu estava vendo Um estudioso Chamado Silmar Cristo Ele dizendo Que ele abriu Um poço De 180 metros Dois quarteirões E a água Já estava Contaminada O Brasil Não pode Continuar assim Nós temos Que estar alerta Esse tempo Da pandemia É justamente Que nós Possamos nos Agarrar A política Eu sei Que a política Está tão Desgastada O que nós Estamos fazendo Aqui com a Canábis É política Por que a Canábis Não chega Para todo O mundo Porque é Uma elite Que determinou Que é só Uma elite Que vai ter Dinheiro Para importar Então O que nós Estamos fazendo Aqui No curso Da Canábis Medicinal É uma micro Experiência Dentro dessa Macro Experiência Do Brasil Para que seja Um país Para todos Sem Miséria Sem Exclusões E o Coronavírus Tem endereço Veja Aonde Que estão As pessoas Que mais Morrem Não são Nos jardins Mas nas Periferias Por isso Aprendamos Desse momento Que nós Estamos vivendo Eu gostaria Dos que puderem Colaborar Com o nosso Curso Da Canábis Medicinal Dentro das Suas Possibilidades E um desafio Que nós Devemos Abrir Mais Um Debate Maior É a Questão Da Dosagem Da Canábis Cada Pessoa É Diferente Da Outra Então Nessa Questão Da Dosagem Essa Jovem Que veio Domingo A noite Que o Fernando Me Indicou A Mãe Perguntou Quantas Gotas Eu dou Para minha Filha O Fernando Já tinha Orientado Mas é Isso Começa Devagarzinho Porque nós Já tivemos Casos De Pessoas Que deram Uma dose Muito Forte E deu Reação Negativa Então Nós Temos Pressa Mas Temos Que ir Devagar Então Eu gostaria De salientar Essa questão Da Dosagem Da Canábis Que é Assim Muito Importante E Até Final De Junho O Fernando E a Gabi Estarão Passando Para Nós O Deputado Paulo Teixeira O nome De todos Os Deputados Que nós Vamos Estar Pressionando Então Você Que é Lá De Belém Do Pará Você Que é Do Rio Grande Do Sul Onde Você No Seu Estado Na Sua Cidade Você Vai Receber Lá O Nome Dos Cinquenta E Tantos Deputados Federais Que Devem Aprovar Um Projeto De Lei Onde A Canábis Vai Ser Mais Acessível A Todos Então Muito Em breve Nós Vamos Estar Passando Essa Lista E Eu Peço Então Que Vocês Com Muito Carinho Cobrem Dos Deputados Para Que Esse Projeto Seja Aprovado E Assim Nós Tenhamos Essa Santa Erva Para Todas As Pessoas Que Necessitam Olha Um Abraço Carinhoso A Todos A Nossa Gratidão Ao Fernando A Gabi Ao Paulo Ao Tânio Raul Esta Noite E A Você Que Todos Nós Estamos Aprendendo Viu Gente Você Que Está Ouvindo Este Encontro Todos Os Dias Nós Vamos Aprendendo Vocês Quem Ainda Não Recebeu As Cartas Da Cannabis Nós Temos Cerca De Quinze Cartas Não é Fernando Quinze Cartas Quem Ainda Não Recebeu Pode Pedir Ao Fernando Pode Passar No Meu Whatsapp Que Eu Indico Fernando O Meu Whatsapp É 011 O Código De São Paulo 999 432646 Um abraço E Deus abençoe a todos Nesse tempo Com muita coragem Com muita esperança Um beijo no coração de todos Boa noite Cumprimentar a todos Padre Ticão Fernando Gabi Todos os amigos Amigas Do curso de Cannabis Medicinal Meu nome é Paulo Sou professor da Universidade Federal de Rondônia Departamento de Psicologia Faço parte também Do setor de orientação Do PROAD Que é o Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes da UFESP Sou membro da ACUCA Associação Cultural Cannábica de São Paulo E também da Sociedade Brasileira para Estudos da Cannabis Que é a ISBEC E essa noite eu vou conversar com vocês a respeito De qualidade de vida e saúde mental em usuários de cannabis Boa parte do que eu vou falar com vocês hoje Hoje é produto da minha tese de doutoramento Que foi defendida no ano passado na UNIFESP Sob orientação do professor Bertil Xavier E vamos começar Bom, como eu falei em algumas aulas atrás com vocês A cannabis é uma das plantas que o ser humano Com a qual o ser humano convive há mais tempo Foi uma das primeiras plantas a serem domesticadas Aqueles seres humanos E ao longo de toda a história da civilização humana Essa planta nos acompanha Sendo que no último Desde a segunda metade do século XX A gente teve um grande progresso no conhecimento A respeito de sistema endocannabinoide De modos de ação Dos componentes químicos Que estão presentes nessa planta E embora o status legal da cannabis Não seja o mesmo em todos os países Pode ser considerada a substância ilícita mais utilizada no mundo Aqui embaixo eu tenho dados da 2016 Do escritório das Nações Unidas para drogas e crime Que em 2016 estabeleciam mais ou menos Mais de 180 milhões de pessoas no mundo Que utilizam a cannabis Ou derivados da cannabis Para fins não médicos Com relação à qualidade de vida Que é um conceito Bastante utilizado em saúde É um Um medidor De Uma medida que dá para se usar Como desfechos em saúde Desfecho positivo em saúde Qualidade de vida É uma definida pela Organização Mundial de Saúde Com a percepção que o indivíduo tem Acerca da sua posição na vida No contexto da sua cultura Esse sistema de valores Nos quais ele vive Em relação aos seus objetivos Expectativas Padrões E preocupações Uma definição Que A gente começa a ter um pouco mais de clareza Quando a gente pensa nos componentes Dessa qualidade de vida O que vai compor uma boa Ou uma má qualidade de vida Esses autores Pereira e Elman Sugerem que a qualidade de vida Ela pode ser dividida em dois componentes Um componente de bem-estar objetivo Objetivamente Dados de ambiente Bem-estar econômico A renda O salário da pessoa Bem-estar socio-demográfico Envolvendo condições de moradia Acesso a serviços de saúde A qualidade de alimentação A educação A oportunidade de lazer Um componente de bem-estar subjetivo Que vai Englobar a satisfação Da pessoa com a vida Satisfação que a pessoa tem Com a própria vida E as experiências De afetos positivos E afetos negativos Um bom bem-estar subjetivo Um bem-estar subjetivo Satisfatório Uma alta quantidade De prevalência De afetos positivos Em sobreposição A afetos negativos E aqui nessa tabela Eu tenho Uma apresentação De domínios De itens De um instrumento Da Organização Mundial da Saúde Para avaliação Quantificação Na mensuração De qualidade de vida A tentativa de Medir Oferecer valores numéricos Para essa percepção Que a pessoa tem A respeito da sua posição No mundo E esse instrumento Ele avalia O domínio físico Da qualidade de vida O quanto aspectos Orgânicos Contribui para uma boa Experiência ao longo da vida Aspectos psicológicos Questões relacionadas Às relações sociais E também Questões ambientais Cada um desses domínios Vai um instrumento Que vocês acham Com certa facilidade Na internet O OPPO Que avalia Diferentes Facetas Diferentes dimensões Da vida da pessoa E a partir Dessa De pontuações Pode estabelecer Uma Uma boa Ou uma má Qualidade de vida Pode dar parâmetros A respeito De como A pessoa Avalia A sua posição No mundo E a sua qualidade Qualidade de vida Nesse gráfico Aqui Nessa tela Eu tenho Um gráfico Apresentado No estudo De Goldberg Em 2017 Que avaliou Qualidade de vida Em usuários De cânabis Só que usuários Medicinais Usuários De cânabis Medicinal Para Para diferentes Condições de saúde Neuropática Esclerose múltipla Dores de cabeça HIV E o que a gente Observa aqui Isso aqui seria Uma linha Comparativa São trabalhos Que fizeram Comparação Do uso De cânabis Ou de derivados Da cânabis Com placebo Com grupo controle E se verificou A mudanças Em índices De qualidade de vida Desses pacientes Dessas pessoas Que utilizavam cânabis Para cânabis Ou seus derivados Para fins terapêuticos E aqui Mostra Os efeitos Nesse lado aqui Os estudos Que apresentaram Efeitos positivos Efeitos Uma melhora De qualidade de vida Do grupo Cânabis Com relação Ao grupo controle E desse lado Aqui estudos Que tiveram Efeitos negativos Uma melhor Qualidade de vida Para o grupo controle Do que para aqueles Que utilizaram cânabis O que a gente Observa aqui É que De modo geral Os estudos Apresentam efeito Moderadamente positivo Uma melhora Da qualidade de vida De pessoas Que utilizam cânabis Para fins medicinais Para cuidar De diferentes Condições clínicas E Marcadamente Aqui para HIV A gente vê Reduções Efeitos negativos Comparado ao controle Os grupos Que não receberam Os canabinoides Apresentando melhor Qualidade de vida Do que aqueles Que receberam canabinoides Isso daqui é um bom exemplo Esse gráfico aqui É um bom exemplo De diferença de cânabis A planta E de canabinoides Sintéticos Nesse caso aqui São estudos Que foram usados Canabinoides sintéticos Uma substância Chamada Dronabinol Que é um THC sintético E O THC sintético Diferente da Cânabis Na planta Ela é um canabinoide Puro que não vai ter A modulação Dos outros canabinoides Presentes na planta Vamos pegar Por exemplo O balanceamento THC e CBD Nesse caso aqui Não tem Esse balanceamento Mostrando que o efeito De canabinoides puros Eles são Tendem a ser diferentes Do efeito De canabinoides Combinados Vocês já devem ter visto Em alguma outra aula A questão do efeito Comitiva Que os canabinoides Presentes Na planta Eles modelam Modulam O efeito Do outro E diminui A ocorrência A chance De ocorrência De efeitos Colaterais Esse mesmo Autor Esse mesmo grupo Também fez um trabalho Avaliando A qualidade de vida De usuários Recreativos De maconha Pessoas que não usam A maconha Para finalidades Medicinais Usam para finalidades Recreativas No trabalho Desse trabalho Sobre uso Recreativo Eles não apresentam Grato Para eu apresentar aqui Mas basicamente O que eles observam É uma redução De modo geral O uso de canabins Não tem efeito O uso da maconha Não tem efeito Sobre a qualidade de vida De usuários Recreativos Com um detalhe Usuários pesados Usuários Que usam Uma maior frequência E maior quantidade De canabins Tem uma tendência A ter uma redução Dos índices De qualidade de vida No estudo Desse autor O Goldberg Com relação A saúde mental A Organização Mundial De Saúde Ela não estabelece Uma definição Formal De saúde mental Mas ele Coloca que a questão Mental Ela está Incorporada Ao conceito De saúde Essa definição Aqui é uma definição De saúde Da OMS Que é um estado De completo Bem-estar físico Mental Social E não apenas Uma ausência De doença Não basta Não ter doença Para ser saudável A necessidade De um bem-estar físico Mental E social E aqui embaixo Eu apresento Para vocês No campo Da saúde mental Muito a par De uma maior parte Dos estudos Que existem Embora essa Na virada Do século Para cá Século XXI Para cá Tem ocorrido Uma mudança Nessa perspectiva A maior parte Do conhecimento Que a gente tem A respeito De saúde mental É pelo seu contrário São pelos transtornos Mentais Pelos quadros Em que a saúde mental Ela não está Em sua plenitude Eu coloco aqui Como exemplo Os manuais Da associação Psiquiátrica Norte-americana Associação de Psiquiatria Norte-americana Que é o DSM O Manual Diagnóstico Estatístico Para Transtornos Mentais E as diferentes versões Dele Desde o Aqui não tem o primeiro Mas o DSM 2 3 4 3 revisado 4 4 revisado Que A cada revisão Aumenta o número De transtornos Descritos E não necessariamente A gente tem melhorado A forma de Tratar Esses Transtornos Bom Embora A gente tenha Trabalhado durante Bom tempo No campo de saúde Mental Com o inverso Com os transtornos E não com a saúde Mais recentemente Como eu falei Se pensa Em dar definições Do que é uma saúde mental E aqui é um trabalho Bastante interessante Publicado em 2003 Que apresentam Alguns Modelos De saúde mental Isso daqui Eu acho bastante interessante Para quem tem interesse No campo de Saúde mental De Transtornos Psiquiátricos Eu acho bastante interessante Consultar Essa literatura Esse artigo Que vai ter um modelo Aqui baseado Em normalidade Um modelo baseado Em teorias Da psicologia positiva Que é uma teoria Um campo da psicologia Que se desenvolveu No final do século XX Que aborda Aspectos virtuosos Dos seres humanos E um modelo De saúde mental Baseado Na maturidade Nos níveis De desenvolvimento Do ser humano Mostrando que a saúde A saúde mental Como a capacidade De apresentar Reações E comportamentos Da maturidade Compatíveis Com a idade Emocional E aqui a gente vai ter Habilidade Como indicadores De saúde mental Habilidade para amar Para trabalhar E para se divertir Solução eficiente De problemas Habilidades para resolver problemas Investimento na vida Ter comportamentos que mostrem Um investimento Da própria vida Como Por exemplo Vocês estão fazendo Um curso de atualização Um curso de capacitação Capacidade de autonomia E outras características Bastante interessantes Depois vocês vão ter Esse vídeo disponível Eu acho Quem tem interesse Em saúde mental Acho bastante apropriado Começar a pensar Na saúde mental Pelo lado da saúde E não pelo lado Dos transtornos Como Aqueles manuais Que eu passei No slide anterior Do DSM Aponto Aqueles lá São manuais Que apresentam Listas de sintomas Dos diferentes transtornos Os quadros Sintomatológicos Dos diferentes transtornos E A pesquisa que a gente fez Foi utilizando a internet Para coletar os dados A ideia era fazer Uma pesquisa De grande alcance E para ter um grande alcance Com um custo relativamente baixo A gente pensou Em fazer uma coleta de dados Tanto a divulgação da pesquisa O recrutamento dos participantes Quanto a coleta de dados Foi realizado Via internet E a gente tem alguns estudos Mostrando que A internet Ela é um Um instrumento Uma ferramenta Para a pesquisa Bastante interessante Porque Permite alcançar Populações De difícil acesso Por exemplo Usuários de cânabis Não bem inscritos Na testa da pessoa São usuários de maconha Para a gente Ter acesso A essas pessoas Acesso a um grande número De indivíduos De forma rápida E econômica A gente Em coisa de um ano Conseguimos dados De mais de 9 mil pessoas E é um custo Bastante baixo Meio particularmente Adequado Para recrutar Pessoas mais jovens Pessoas É um tipo de tecnologia Que os jovens Têm muito mais Desenvoltura Do que pessoas De mais Com mais idade E é um tipo De recurso Também A coleta de dados Via internet Que reduz A viés de resposta Para temas Que são socialmente Sensíveis Como o uso De substâncias E no campo De drogas Para uso Para recrutamento A gente tem Que o recrutamento Por internet Especificamente O Facebook Que foi A rede social Que nós utilizamos Na pesquisa Para divulgar A pesquisa E recrutar Os participantes Outros Pesquisadores Já utilizaram Já tiveram sucesso Em recrutar Participantes Para Pesquisa Com o uso De substâncias Nessas redes Bom O objetivo Do trabalho Foi ampliar O conhecimento Acerca de características De pessoas Que residem No Brasil Que utilizaram Maconha Pelo menos Uma vez por mês Nos últimos Seis meses Anteriores A pesquisa Tem algumas Pesquisas Já realizadas No Brasil Com usuários De maconha Mas O que essas Pesquisas Verificaram Era basicamente Uso no ano Uso recente E sintomas De dependência Desse uso O que a gente Buscou Foi pegar Pessoas Especificamente Pessoas Que usam Uma frequência Relativamente Alta Comparada Com Um montante De A população E conhecer Um pouco Das características Tanto Sociodemográficas Quanto características Relacionadas A saúde E qualidade De vida Os objetivos Específicos Desse trabalho Foi descrever Características Sociodemográficas De participantes De acordo Com a frequência Relatada Do uso De maconha A pessoa Respondia Uma determinada Questão E dizia O quanto Ela usava De maconha Qual era A frequência De uso E com base Nessa frequência A gente Fez a caracterização Dos grupos Escrever O uso De outra substância Tanto O uso Na vida Quanto O uso Recente O uso No mês Tanto experimentação Quanto o uso Recente De outra substância Que não fosse Maconha Também Com base Na frequência De uso De maconha E também Fazer a descrição De parâmetros Quantitativos De resultados Que fossem De interesse Clínico Nesse caso Qualidade de vida Sintomas De depressão Sintomas De ansiedade Observando Aqui a Saúde mental Pelo seu inverso A presença De sintomas Psicopatológicos Também A vivência De afetos Positivos Afetos Negativos Satisfação Com a vida E também Tudo isso Com base Na frequência De uso Da maconha E também Tentamos verificar A existência De variáveis Que pudessem Prever Ser preditoras De scores Favoráveis Para os Desfeches De interesse Clínico Que é Qualidade de vida Sintomas De depressão Ansiedade E Afetos Positivos Negativos E satisfação Com a vida Como método Para se Atingir Esses objetivos A gente Fez uma pesquisa Transversal Ou seja Um único Momento De medida De aplicação Dos questionários Com a agência Nacional E a divulgação E recrutamento Dos participantes Foi feito Pela internet Por meio De redes sociais Especificamente O facebook E a captura Dos dados As pessoas Responderam A gente Obteve Os dados Dessas pessoas Elas Preenchendo Instrumentos Que estavam Dispostos No formulário Online A qual elas Acessavam Elas aceitando Participar A pesquisa Como participantes Nós tivemos 9.499 Pessoas Que inicialmente Responderam Esses anúncios As pessoas De todo o país Inclusive algumas Até do exterior Mas que depois Foram escolhidas E o link Ficou aberto Durante Entre maio De 2015 E dezembro De 2016 Dezembro De 2015 E dezembro De 2016 Durante um ano Nós conseguimos Acessar Informações De 9.499 Pessoas Para a coleta Dos dados A gente Utilizou Um questionário Com informações Sociodemográficas Sexo Idade Escolaridade Estado civil E outros Um instrumento Da Organização Mundial de Saúde Para Avaliação De Qualidade De Vida O OPPO A versão abreviada Dele Uma escala De afetos Positivos E negativos Uma escala Chamada FANAS Também uma escala Para avaliar Sintomas De depressão E ansiedade Uma escala De satisfação Com a vida E um Inventário Para Se avaliar A A severidade De Transtornos Relacionados Ao uso De cannabis Um instrumento Que ainda está Em fase De validação Para o Brasil Que é o Cannabis Use Disorder Identification Test Que é baseado Num outro Instrumento Chamado Aldite Que avalia A severidade No uso Como procedimento Como que a gente Fez isso A gente divulgou Um questionário Através Do Facebook Um link Divulgando O anúncio Da pesquisa Com essa imagem Que vocês podem ver O que convidava A pessoa A participar Da pesquisa E ela aceitando Participar Ela clicava No link Que dava acesso A um termo De consentimento Consentimento Livre Esclarecido Que a pessoa Tinha acesso Às informações Aos Objetivos Da pesquisa E aqui Consistia A participação Dela Ela clicando Li Aceito E aplicando Na próxima Ela tinha acesso A instruções Para o preenchimento Dos questionários E depois Acesso Aos questionários Em si Aqui é um exemplo Do questionário Sociodemográfico Que a pessoa A preencher Todos os itens De preenchimento Obrigatório E que ela passava De uma página Para outra Conforme fosse Completando Aqueles diferentes Instrumentos Que eu descrevi Alguns slides Atrás Com relação A resultados O que nós temos Aqui Tem nessa tela Aqui Total de pessoas Que responderam O questionário 9.499 Do qual Foram excluídos 17,4% Desses Desses questionários Foram excluídos E foram excluídos Por esses Diferentes Motivos Serem menores De 18 anos Sem relatar O uso De substâncias Nos últimos Seis meses Relatar o uso De maconha Nos últimos Seis meses Pessoas que apresentaram Duas ou mais Inconsistências Nos questionários Por exemplo Dizer que tem 20 anos E que começou O uso de maconha Com 22 Uma pessoa De 20 anos Não pode fazer Alguma coisa Quando tem 22 Porque o 22 Ela ainda não chegou Então Apresentou Duas ou mais Inconsistências No questionário Também foram excluídos E pessoas Também que moravam Fora do Brasil Foram excluídos E da amostra Analisada A gente Dividiu As pessoas Foram 82 Quase 83% Das pessoas Que responderam Foram Participaram Das análises E essas Pessoas Foram distribuídas Em grupos De acordo Com o relato De frequência De uso Da cânibis A gente observa Aqui Cerca de 12% Da amostra Total Pessoas Que não Relataram O uso Se declararam Como não Usuários De maconha Pessoas Que podem Até já Ter experimentado Algumas Até já Tinham Experimentado Mas elas Se declaravam Não usuárias De maconha Usuários Ocasionais Pessoas Que usavam Pelo menos Uma vez Por semana Pelo menos Uma vez Por semana Usuários Regulares Que usavam De uma A duas Vezes Por semana E usuários Frequentes De quatro Ou mais Vezes Quatro Ou mais Usos Por semana E aqui A gente tem A distribuição Um gráfico Mostrando essa Distribuição Que usuários Não usuários Usuários Ocasionais Usuários Regulares Está Todos eles Abaixo De 15% Dos respondentes A maior Parte Dos nossos Dos nossos Respondentes São Pessoas Que foram Classificadas Como usuários Frequentes Pessoas Que utilizam Maconha Quatro Ou mais Vezes Na semana Afirma Usar Maconha Quatro Ou mais Vezes Na semana Com relação Isso somente As pessoas Que responderam Somente Entre os Usuários Nesse gráfico Aqui Não estão Representados Os não Usuários Porque não Teriam razões Para atribuir O uso De maconha Se ele não É usuário E como a gente Pode ver Aqui Uma boa Parte Nessa 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 Questão A pessoa Podia Dar mais De uma Resposta Podia Atribuir Outras Mais de Uma razão Para o uso O que a gente Observa aqui É que a gente Tem uma alta Prevalência Muitas pessoas Utilizando A maconha Utilizando A cânabes Para ficar alto Para ficar chapado Uma demonstração De que esse grupo E é um grupo Que está presente O uso Recreativo O uso adulto O uso social Da substância E também Pessoas que utilizam Mais ou menos A mesma porcentagem Pessoas que Utilizam Essa substância Utilizam A maconha Para aliviar A dor Mostrando Tanto o uso Social O uso Chamado De recreativo Quanto o uso Para finalidades Terapêuticas Mesmo Por automedicação Essas duas Modalidades De uso Estão presentes Na nossa Mostra E com Uma frequência Maior Tanto o uso Para finalidades Terapêuticas Para alívio De dor Quanto o uso Para ficar Chapado Mais prevalente Nos usuários Frequentes Do que nos Usuários Ocasionais Nessa tabela Que está bastante São bastante números Mas o que interessa Coloquei aqui Até algumas cores Para facilitar O que está em cor igual E que não deu diferença Estatisticamente Significante Por exemplo Aqui a gente tem Em relação A idade 24 23 22 24 Enquanto O que eu coloco Aqui Embora sejam Números diferentes Numericamente Essas idades Sejam diferentes Esses três primeiros grupos Os não usuários Usuários Ocasionais E usuários Regulares Apresentem Numericamente Valores diferentes Quando a gente Faz análise Estatística Esses valores São iguais Em termos de idade Os grupos São iguais Entre si Os grupos De não usuários Usuários Ocasionais E usuários Regulares E usuários Frequentes Ligeiramente Mais velhos Do que os demais grupos Então Nessa tabela Aqui Eu tenho uma descrição De características Sociodemográficas Desses usuários Depois Eu vou Fazer uma leitura Mais resumida Disso Mas basicamente O que a gente tem aqui É cores iguais Nessa tabela Significa Que os grupos São iguais Entre si Estatisticamente Cor diferente Significa que Há diferença Estatística Entre os grupos Por exemplo Vamos pegar Uma Questão De Ocupação A prevalência De pessoas Que estão Desempregadas Ou Outra categoria Aposentado Em termos De casa Uma prevalência Maior No grupo De usuários Frequentes Do que Nos grupos De não De usuários E usuários Ocasionais Irregulares Mas Mais adiante Fica mais fácil De a gente Compreender Esses dados Aqui Aqui com relação A idade De experimentação Como eu falei Para vocês Alguns Não usuários Relataram Ter já experimentado Maconha Embora No momento Que preencheram Os questionários Eles Não se Declarassem Usuários Que a gente Observa O uso Antes dos 16 anos Bastante prevalente Em usuários Frequentes Pessoas que Começaram a usar Maconha Antes dos 16 Para esse Dado aqui Maior Prevalente Maior Chance De ser um Usuário Frequente Do que um Usuário Ocasional Ou usuário Recreativo E aqui Acima dos 20 anos Eu tenho Uma baixa Prevalência De usuários Frequentes Mostrando aqui Indicando Que talvez O tempo De experimentação A idade De experimentação Tenha aí uma associação Com a Frequência De uso Aqui os dados Relacionados Ao Cudite O instrumento Que avalia A severidade Do uso Que dá pontuações Que me traça Pontuações Que vai classificar O participante Como 100 sintomas De dependência De transtorno Por uso Da cânabes Que é equivalente Ao DSM-4 Para dependência De cânabes Sintomas leves E sintomas Moderados Ou pesados E a frequência De uso Associada a isso Pessoas Com O grupo Com maior Frequência Os usuários Frequentes Muito mais Pessoas Que apresentariam Sintomas De transtorno Moderado Ou severo Do que Nos usuários Ocasionais E entre os usuários Ocasionais Uma prevalência Maior de pessoas Sem sintomas Do que entre Os demais grupos Agora Com relação Ao uso De outras Substâncias Que não A maconha Maconha É 100% Dos usuários De maconha Esses grupos Aqui 100% Todos eles Utilizam Dos não Usuários Metade Um pouquinho mais Da metade Dos participantes Que se declararam Não usuários De maconha Já tinham experimentado Em algum momento Da vida Maconha Mas no último mês Nenhum Não houve Relato De uso Recente E o que a gente Observa Nesse gráfico Aqui Nessa Desculpe Nessa tabela É uma maior Frequência De uso Maior relato De uso Tanto O uso Recente Quanto O uso Experimental De outras Substâncias Que não A maconha Entre os Usuários Frequentes Tanto O uso Recente Quanto O uso Da vida O uso Experimental De outras Drogas É mais Observado Entre os Usuários Frequentes De maconha Do que Entre os Usuários Ocasionais Irregulares E aqui Os dados Referentes A Qualidade De vida E Sintomas De depressão E ansiedade Aqui a gente Tem alguns Resultados Bastante Interessantes Que Apontam Uma melhor Qualidade De vida Para os grupos Que utilizam Maconha Comparados Ao grupo De não Usuários Aqui Nessa Nessa Tabela Quanto Maior O valor Melhor Melhor Para o sujeito Aqui são pessoas A porcentagem De participantes Que tiveram Pontuações Favoráveis Pontuações Com uma nota De corte Demonstrando Uma boa Qualidade De vida Enquanto no grupo De não Usuários Aqui os Diferentes A gente tem As diferentes Dimensões Da qualidade De vida Domínio físico Psicológico Social E ambiental A gente Só não Viu Só não Viu Diferença Os grupos Só não Diferiram Nas características Ambientais Na dimensão Ambiental Da qualidade De vida Na dimensão Física Psicológica Social E qualidade De vida Geral Os grupos De usuários Eles apresentaram Uma Qualidade De vida Uma porcentagem De participantes Com uma boa Qualidade De vida Maior Do que Os não Usuários Um dado Meio Contra Intuitivo Quando a gente Pensa em Uso de drogas Como algo Que deteriora A qualidade De vida Das pessoas Não é o que A gente Observa Nessa Amostra Quando a gente Avalia Também Que eu tenho Dados de Escala De afetos Positivos Negativos E satisfação Com a vida O componente Subjetivo Da qualidade De vida A gente Também Observa Que comparado Aos grupos De usuários Tanto usuários Atacionais Frequentes Ou Regulares O grupo De não Usuários Eles Apresentam Porcentagens Menores De pessoas Que apresentam Uma porcentagem Menor De pessoas Que apresentam Pontuações Favoráveis Nessas escalas Tanto afetos Negativos Afetos Positivos E também De qualidade De satisfação Com a vida E com relação A sintomas Psicopatológicos Na saúde Mental Dessas pessoas Sintomas De ansiedade E sintomas De depressão O que a gente Observa É Uma maior Prevalência De pessoas Sem sintomas Aqui eu estou Falando de pessoas Quanto maior a população Melhora Quanto maior a porcentagem Estou falando de pessoas Aqui com ausência De sintomas 55% Dos não usuários Não apresentavam Sintomas De ansiedade A pontuação deles Numa escala Que avalia A sintomatologia 55% Desses participantes Não atingiam Um lote de corte Para caracterizar A possibilidade De serem pacientes Com ansiedade Quando a gente vai Para um grupo De usuários 69% Dos usuários Ocasionais Não apresentam Sintomas De ansiedade 75% Desses usuários Usuários Regulares Não apresentam Sintomas De ansiedade E 74% Dos usuários Frequentes Não apresentam Sintomas De ansiedade Se a gente pegar Aqui usuários Frequentes Regulares É 20% A mais De pessoas Sem sintomas Do que entre Os usuários Do que entre Os não usuários Com relação A sintomas De depressão Quase 80% Quase 80% Não Quase 68% Dos participantes Não usuários Não tem sintomas De depressão A pontuação Deles Não atinge Uma nota de corte Para sintomas De depressão Quando a gente Vai para os grupos De usuários Quase 80% 79,7% Dos usuários Ocasionais Não apresentam Sintomas De depressão 85% Dos usuários Regulares Não apresentam Sintomas De depressão E 83,7% Dos usuários Frequentes Não apresentam Sintomas De depressão Aqui também Dois Aliás Toda essa tabela Com resultados Contra intuitivos Quando a gente Pensa em uso De drogas Uso de substâncias Participativas E a relação Uma relação Negativa Com saúde mental E qualidade de vida Comparados Aos não usuários Que responderam O questionário Os usuários Independente Do nível De uso Da frequência De uso Tanto faz Ocasional Regular Ou frequente Apresentaram Desfechos Favoráveis Desfechos Melhores Do que os grupos De não usuários Com esse trabalho A gente concluiu O que? Quando a gente Caracterizou Esses usuários De internet Que também Usam maconha Pessoas brasileiras Que usam internet Que relatam O uso de maconha A gente teve Um perfil De usuário Predominantemente Diário Ou quase diário Cerca de 70% 67, alguma coisa Por cento Da amostra Composta por pessoas Que usam Quatro ou mais vezes Por semana Relatam o uso De maconha Quatro ou mais vezes Por semana E desses E essa amostra A gente pode considerar Com o seguinte perfil São homens Jovens Adultos Residentes Em regiões Com melhor IDH Região sul Centro-oeste E sudeste Do Brasil Não tem filhos Expressam Disseguir Alguma religião Exercem Algum trabalho Remunerado Tem boa Escolaridade E com renda Familiar Entre 2 e 10 Salários mínimos Essas características Sociodemográficas Desses usuários Com o uso Predominantemente Diário Ou quase diário Com relação Ao uso De outras Substâncias Os usuários Frequentes Apresentam Maior envolvimento Com outras Substâncias Do que os grupos De não usuários Do que os outros grupos Inclusive Usuários Ocasionais E usuários Segulares Os não usuários Apresentam Menor envolvimento Com outras substâncias Do que os grupos De usuários De cânabis Com relação A qualidade De vida Os não usuários Eles apresentam Pior indicador Tanto de qualidade De vida Quanto de bem-estar Subjetivo E também Maior prevalência De sintomas Tanto de ansiedade Quanto de depressão E a gente teve Não apresentei Essas tabelas Mas a gente teve Alguns preditores De desfechos Desfavoráveis Algumas Variáveis Sociodemográficas Que Estão associadas A Resultados Desfavoráveis Para a qualidade De vida E saúde mental Sexo Mulheres O grupo de mulheres Apresentou Uma maior chance De ter resultados Desfavoráveis Isso é Observado Em outros estudos Também Relacionados Ao uso De substâncias Mostrando Talvez Não Um efeito Específico Da substância Em si No corpo De mulheres Mas Talvez Reflexo De características Sociais De uma Sociedade Com cultura Patriarcal Ou Machista Acaba Tornando A vida De mulheres No caso Usuárias De maconha Um pouco Mais pesada Renda Familiar Ocupação Escolaridade Esses foram Três itens Que foram Fortemente Relacionados A desfechos Desfavoráveis Mostrando Que baixa Qualidade de vida Baixa Presença De sintomas De depressão Presença De sintomas De ansiedade Vinculado A questões Mais Em si Uso De outras Substâncias Quanto maior O uso De outras Substâncias Maior A chance De desfechos Desfavoráveis E a frequência De uso De cânabis Da maconha Também Como um Preditor De desfecho Desfavorável Com frequência Ocasional E frequência Regular Tendo melhores Desfechos Do que O usuário Frequente E Com esses Trabalho A gente fez Algumas Descrições E análises Que apresentam Uma perspectiva Diferente Para o fenômeno De uso De drogas Especificamente Do uso De maconha Pessoas que expressam O comportamento Que é visto Que é associado A presença De problemas De saúde E prejuízos Sociais Quando a gente Comparou Com outras pessoas Que não expressam Esse comportamento Da pessoas Que usam maconha Comparado com pessoas Que não usam maconha Essas pessoas Que usam maconha Apresentaram melhor Qualidade de vida E melhor bem estar E menos Sintomas de ansiedade E menos sintomas De depressão Uma menor prevalência De sintomas de ansiedade E menor prevalência De sintomas de depressão Do que Os não usuários No entanto Quando a gente vê Esses resultados A gente precisa Interpretar eles Com cuidado Levando em consideração As limitações Do delineamento E uma das limitações É a forma De seleção Dos participantes Que foi Como a gente Viu alguns slides Atrás Ele foi Direcionado O chamado Maconha e ciência Foi direcionado Para Principalmente Para usuários E talvez Esses não usuários Que responderam O questionário Eles têm Algumas características Específicas Que levem A ter Esses desempenhos Esses resultados Piores Tanto para Qualidade de vida Quanto para Bem-estar E sintomas De depressão E ansiedade No entanto Mesmo com essas Limitações É interessante Puxo aqui Um artigo Eu não coloquei De quando Que é esse artigo Mas é Depois eu posso Passar para vocês Que É um Artigo Em que Se faz Uma revisão Das questões Neuroanatômicas Relacionadas A prazer E felicidade Uma das Contrárias De transtorno Mental De sofrimento Mental É prazer E felicidade Embora Não sejam Sinônimos Prazer E felicidade Não é necessariamente Sinal de saúde Mas São experiências Que tendem A estar presentes No quadro De saúde E a gente E a gente Vê aqui Alguns componentes Desse bem-estar E da felicidade Motivação Prazer E aprendizado E a gente vê Que o sistema Cannabinoide Ele tem Uma relação Com o aspecto Gostar A consciência De prazer E o impacto Edônico Que as experiências Vão ter No indivíduo O sistema Cannabinoide Tem uma relação Com isso E indiretamente Pode ter Presença Pode ter Alguma participação Nesses resultados Usuários De maconha Pessoas que ativam Esse sistema Cannabinoide Apresentando melhores Resultados Principalmente No campo Para as variáveis De depressão E bem-estar Subjetivo Presença de afetos Positivos E baixos Afetos negativos Mostrando que talvez A gente tenha Mesmo com Esse viés De seleção De amostra A gente tem Uma base Orgânica Que justifica Melhores resultados Entre os usuários De Cannabis Nessa tabela Nessa imagem Aqui Falando de Deixa eu botar aqui Uma substância Que Durante muito tempo Foi relacionada A prazer É a dopamina Logo Meados Da década De 50 60 Do século passado Do século 20 Profetas Experimentos Mostrando Que se a ativação De vias dopaminérgicas De grupos De neurônios Responsáveis Pela produção De dopamina Eles aumentam A sensação De prazer E durante muito tempo Se levar em consideração Para reforçamento E pra prazer Somente A questão Da dopamina Mais recentemente A gente está vendo Que outros sistemas De neurotransmissão Estão envolvidos Eu coloquei Eu coloquei Essa imagem Aqui Pra mostrar Como Esse sistema De dopamina Ele pode ser Modificado Pode ser alterado Com a ingestão De diferentes substâncias E entre essas substâncias A cânabis A maconha E também Com esse gráfico Com esses gráficos Aqui Mostrar como Chamar a atenção De vocês Pra como Um dado Estatístico Ele pode ser usado Pra contar uma mentira Se a gente observar Aqui O que a gente tem No campo Das dependências Químicas É bem estabelecido Que substâncias Que aumentam A liberação De dopamina Elas são Substâncias Fortemente relacionadas A autoadministração Relacionadas A comportamento De dependência Por exemplo A cocaína É uma substância Que libera Que promove Uma mudança Na transmissão De dopamina Bastante severa Bastante grande E também Bastante associada A quadros De dependência E aqui a gente tem Uma demonstração Dessa via De dopaminérgica Fecho medial Prozencefálico Onde Neurônios Localizados No tronco Encefálicos Produzem Dopamina Projetam Essa dopamina Para uma região Chamada Núcleo acúmbeis Que é Muito considerado Núcleo De prazer Do sistema nervoso Uma região Que quando estimulada Autostimulada Eletricamente Pode levar A comportamento De autoestimulação E aqui a gente tem O quanto Diferentes substâncias Promovem Liberação De dopamina Nessa região Do núcleo acúmbeis O quanto A anfetamina Marihuana Maconha Aumenta A liberação De dopamina Nesse fecho medial Prozencefálico E quando a gente Observa esse gráfico Aqui Dá impressão Que a gente tem A anfetamina Que é uma substância Que atua Na liberação De dopamina Uma substância Que promove Uma alta liberação De dopamina E a gente vê Nesse gráfico Aqui No momento Da injeção Da droga O quanto Aumenta De dopamina Na região Do núcleo Núcleo acúmbeis Depois dessa ingestão Aumenta Aqui cerca De mil Por cento Com a injeção De anfetamina Quando a gente Observa esse gráfico Aqui A gente observa Do momento zero Da ingestão De maconha A gente também Observa Um grande Um grande aumento E diferente Da anfetamina Um aumento Que vai diminuindo Gradualmente Enquanto esse aumento Aqui tem um grande pico E rapidamente Diminui A quantidade De dopamina Núcleo acúmbeis Com a cânabis Não Tem um aumento Mais lento Da liberação De dopamina E também Uma Redução Dessa dopamina No núcleo acúmbeis Mais lenta A gente olhando Simplesmente As linhas Dá a impressão De que Está acontecendo O mesmo fenômeno Só que quando a gente Observa aqui A escala Do gráfico Aqui a gente tem Uma escala Que vai de 100 A 150% Com relação Ao momento Basal E aqui a gente Tem uma Uma escala Que vai de 0 A 1000% 1100% Com relação A basal Os níveis De dopamina No núcleo acúmbeis Antes da administração Dessas substâncias Então quando a gente Observa Só a linha Parece que é uma coisa Gritante Uma coisa Quantidade de dopamina Liberada No núcleo acúmbeis Pela maconha É igual Ou maior Do que O da Anfetamina Só que não O que a gente Está vendo É um aumento De 50% A cannabis Aumenta De 50% O que tem De dopamina Disponível No núcleo acúmbeis E quanto Anfetamina Aumenta isso Coisa de 1000% E quando a gente Vai ver Qual é Esse efeito Reforçador Da cânabis É um efeito Reforçador Semelhante A de uma Boa alimentação Aqui A comida A apresentação De comida Tempo basal Quanto tem De dopamina No núcleo acúmbeis Se alimenta Depois de alimentado Coisa de 50% De aumento Dessa Dopamina Então A ação Da Cânabis Dos canabinóis No núcleo acúmbeis Era uma ação Muito mais próxima De uma boa alimentação Ter acesso O usuário De maconha Que fuma um baseado Ele tem um efeito Semelhante A de ter comido Uma boa Refeição Muito mais Do que Ter usado Uma quantidade De X De anfetamina Isso aqui Eu mostrei Para Ilustrar Como dá para se Contar mentira Com estatísticas E como é interessante Sempre que a gente Olhar um gráfico Uma tabela Tomar cuidado Com as informações Que estão passadas Principalmente Muita atenção Nos eixos Dessa tabela O que esses eixos Estão representando E para fechar Essa nossa apresentação Essa nossa aula Mais uma vez Chamar o Bizerra da Silva Com a garrafada do norte Do disco Caô Caô Na outra aula Apresentei um outro trecho Dessa música Mas aqui um trecho Mais voltado A questão de saúde Tem gente Que diz Todoprosa Que é uma planta Maneira e medicinal Só um chá Da raiz Faz milagre Quem bebe Fica livre do mal Alegre Inspire a calma Deixa a moçada De cuca legal E aquele que perde a cabeça Que já tem parte Do espírito mal Não quer dizer Que a cânabis Faça isso sempre Mas A gente precisa A atenção Com relação A quem está usando A substância E quais são esses efeitos Que ela está vivenciando Normalmente Efeitos Aversivos Efeitos Negativos Da substância Tanto os efeitos negativos Quanto os efeitos positivos Eles estão fortemente associados À característica da pessoa Que está utilizando A planta Tá Acho que Por hoje Era o que eu tinha A dizer Agradeço a atenção Mais uma vez E qualquer dúvida Basta entrar em contato Com esse e-mail Aí E vai ser uma satisfação Respondente Tá Uma boa noite E até Uma próxima Olá Meu nome é Raul Tami Sou filho da Gisele E estou na SBEC No conselho da SBEC Sociedade Brasileira De Estudos da Cannabis E também Secretário da Juventude Do Partido Verde Na cidade de São Paulo Bom A minha mãe Ela descobriu Acidentalmente Um tumor cerebral Que não tem nenhum tratamento Porque não é hormonal Então Todos os neurocirurgiões Todos os médicos Queriam Que ela fizesse a cirurgia O mais rápido possível Justamente por não houver Não haver nenhum Outro tratamento Nenhum remédio E Que todo tumor Ele cresce Então Seria Ele já estava No tamanho Maior que um centímetro Já era um Macroadenoma Então Já era um Já estava no momento De operar Mas Enfim Essa história Quem quiser saber Tem Diversos depoimentos Da minha mãe Na internet E No curso do Padre Ticão Também Sempre Que possível Nós estamos aí E agora Devido Ao Covid-19 Estamos Todos juntos Mas Cada um Dentro da sua casa Se protegendo E cuidando Aí um dos outros Bom Eu também estou aqui Na minha casa Junto com a minha mãe Dentro do nosso Grow Onde cultivamos Essa planta Que É É o que dá Qualidade de vida Para a minha mãe Foi Por não ter Não haver nenhum Tratamento Não Minha mãe não ter Feito a cirurgia Com medo Das possíveis Sequelas Irreversíveis Então Nós concluímos Que Foi devido Ao extrato Artesanal De cannabis Que Ela Está super bem Até hoje E Já teve uma redução Bem significativa Do tamanho do tumor Reduziu Praticamente A metade Mas Isso é Outra história Quem quiser saber mais Pode procurar Nas minhas redes sociais Também Aqui No Youtube Facebook Instagram Tem Estamos sempre Atualizando E informando Para vocês O que estamos fazendo Então Gostaria de Agradecer O Padre Ticão Mais uma vez Por toda a coragem E empenho Que ele Tem Se dedicado Ao tema Cannabis medicinal E a Levar o Remédio Para as pessoas Que precisam Colocar a planta No chão E cada um No seu quintal A possibilidade A autonomia De fazer O seu próprio Remédio Nós começamos Ilegalmente Como Todas as pessoas Correndo todos Os riscos Possíveis E Depois de dois anos Conseguimos Um salvo Conduto Para garantir O direito De minha mãe Continuar o tratamento Dela Então Estou muito feliz De poder Apresentar Para vocês Essa aula Que Vai começar Agora E Espero que vocês Gostem E fiquem motivados A pesquisar mais E desmistificar Essa planta Que é tão boa Pode salvar Tanta gente Não só Como remédio Mas também Em diversas Indústrias Fazer Diversas coisas E salvar A economia Do país Tirando Um pouco A área de saúde Falando na economia Então Sem me alongar mais Agradeço E Vamos seguir Com a aula Muito obrigado Olá Tudo bem Meu nome é Raul Tami Eu Fui aluno Do primeiro curso Na igreja do Padre Ticão Na Zona Leste E Fiz meu TCC Que deu origem A esse trabalho Essa apresentação Que eu vou fazer agora Eu já fiz no segundo curso Essa apresentação E agora Estou fazendo Online Para o terceiro curso De Cannabis Medicinal Do Padre Ticão E vamos lá O nome é Cannabidiol CBD E analgesia O crescente uso Por atletas lesionados Então Vou começar Explicando um pouco Sobre Esse título Cannabidiol O que que é? É o extrato da cannabis Rico em CBD Cannabis é maconha Para quem Caso alguém não saiba ainda Vai ficar sabendo agora Bom Meu nome é Raul Tami Eu sou professor de educação física E sou atleta faixa preta de jiu-jitsu Não estou competindo mais E minha mãe Gisele Tami Ela Tem um tumor cerebral E Fizemos O tratamento dela Passamos por todas as etapas Começando Na clandestinidade Produzindo O remédio Até conseguir Em 2019 Um salvo conduto Para O cultivo Extração E uso Do remédio Que vem Dando qualidade de vida Para minha mãe Então Eu vou falar um pouco Mais sobre isso Voltando aqui ao tema Para o treinamento de alto rendimento Nos atletas É muito frequente A ocorrência de contusões Devido a alta intensidade Dos treinamentos Isso já é um motivo Que causa muitas contusões E Os atletas Profissionais De treinamento Com frequência Com alta intensidade Usam frequentemente Analgésicos Antiformatórios E outros medicamentos A maioria deles Derivados do ópio Então Com esse trabalho aqui Vamos debater O que é o não Nocivo Aos atletas Um grande marco Nesse cenário Esportivo Foi a retirada Em 2018 Do CBD Como doping Então Os atletas Profissionais Eles podem competir Usando essa substância Somente Que é o CBD E não são punidos Por isso Não é mais Considerado Doping Então Principalmente Nos Estados Unidos Houve um grande Número de atletas Profissionais Que Fizeram Fizeram Protestos Manifestos E diversas Alertando as pessoas Sobre o O perigo Das substâncias Tradicionais Dos medicamentos Delivados do ópio O mal que eles fazem Efeitos colaterais E que tem Essa opção Que Que Vem da Canábis Que ele Não tem Os Efeitos colaterais Indesejáveis Que os outros medicamentos Têm E também Esses medicamentos Tradicionais Eles levam A dependência Química Cada vez mais Você tem que tomar Uma quantidade maior Desses remédios Para Conseguir Fazer o efeito Porque o corpo Vai acostumando Com esse medicamento Então Essa lista Que eu falei Das substâncias Que são proibidas Ou não Elas começam A entrar em vigor Em primeiro de janeiro E começou Foi retirado O CBD Como DOP Em primeiro de janeiro De 2018 Na época Que eu fiz Esse trabalho Foi recente Essa apresentação E a partir daí Muitos atletas Passaram a usar O CBD Como alternativa Ao ibuprofeno Principalmente Como eu já Estava falando E vale lembrar Que apesar Da liberação Do CBD No esporte É só o CBD Que está liberado O THC Ele tem Vou falar um pouco mais Ele tem uma dosagem Mínima Permitida Mas Ele não é permitido Na verdade Tem só Uma porcentagem De tolerância Então Vale letar Que ele continua Proibido E gera Controversas No mundo inteiro Por isso Que ele Continua proibido Vou falar um pouquinho Mais sobre isso Também Vou avançando Desde então Desde 2018 Cada vez mais Atletas Vêm Utilizando E também Falando Abertamente Sobre isso Principalmente Nos países Onde É regulamentado Eles falam Abertamente Sobre Os efeitos Antiflamatórios As melhoras Com esse medicamento Para tratar As suas lesões Aliviar a dor E melhorar A performance E a resistência Também O período De recuperação Fica menor Então A pessoa Sente menos dores Então Está sendo Bastante usado Para Pelos atletas De treinamento De alta intensidade E de provas De longa duração Essa lista De substâncias Consideradas Proibidas Pela Organização Mundial Antidopagem São Aquelas Que de alguma Forma Podem Melhorar A performance Perante Os demais Então Que anularia O espírito Esportivo Ou que Prejudicasse A saúde Então Será que A maconha Traz Vantagem Na competição Será que Ela faz Mal A saúde Isso Depende do Ponto de Vista Pessoas Várias Que não Então A gente Vai Falar Durante Esse Trabalho Ver Se faz Algum Sentido O que A gente Opinião De cada Pessoa E Quanto Dessa Proibição Tem A sustentação Científica Por que Será que A canábis Causa mais dano Do que O cigarro E o álcool Sendo que Esses dois Já estavam Fora da lista De substâncias Proibidas Então Para um atleta Usar o cigarro O álcool Ou o canábis Qual é Mais prejudicial Então Talvez Quanto Dessa Proibição Pode ser Preconceito Então Como Eu fui Falando No início O atleta Profissional Ele se submete A uma exaustiva Rotina De treinamentos Físicos Para Alcançar O alto Rendimento Ele quer Ganhar As competições Então É o Está treinando No máximo Então Ele não é O recomendado Para manutenção Da saúde Que seria Uma atividade física É um esporte Que Causa Muitas lesões Devido Ao próprio Treinamento Ao estresse Da musculatura E Das articulações E Isso também Porque O período De recuperação Orgânica Que o corpo Ele tem É muito Curto Os atletas Treinam de manhã De tarde De noite Todos os dias Então O corpo Não tem o tempo Necessário Para descansar Entre um treinamento E outro Então Tudo isso Contribui Para as lesões Tudo isso Essa é a rotina Normal Dos atletas De alto rendimento Buscar uma performance Competitiva Então É isso Essas lesões Osteomusculares Frequentes Entre os atletas E Os Antiflamatórios Analgésicos Já são Já é uma grande Preocupação Alertada Há muito tempo Por quê? Porque eles São usadas Cada vez mais Pelos atletas Inclusive É comum Utilizá-los Para prevenir O aparecimento De dores O que isso Toma antes De sentir dor Para evitar Para sentir menos Dor Alguma coisa Assim Isso não é certo E cada vez mais Os medicamentos Fazem menos efeitos O uso contínuo Então cada vez mais Eles tomam mais Uma quantidade maior E Para chegar No No efeito Eles vão aumentando Cada vez mais A quantidade Do medicamento A dosagem Então isso É preocupante Em vários Sentidos Porque Além de Mascarar essas lesões A automedicação Tem um grande risco Para a saúde cardíaca Para a saúde renal E Podem variar Os efeitos colaterais Dependendo do medicamento Desde desidratação Até Perca de força Piora Na performance Inchaço nos pés E outros E Tradicionalmente Os derivados do óptio São utilizados Para No caso Das drogas Gerar sentimento De euforia Há mais de 4 mil anos Então Os atletas Buscam Um substituto Menos invasivo Recentemente Já estão Já estão Eu vou mostrar Mais para frente Já estão Já é muito bem aceito Reconhecido No mundo todo Potencial terapêutico Então Já está sendo Muito usado As pessoas Elas já Consideram Como um substituto Bom Que faz menos Que tem Menos efeitos colaterais Do que Os medicamentos Tradicionais Que os médicos São Ensinados Aprendem isso Na faculdade O que eles receitam Normalmente Quem Receita Cannabis São médicos Especialistas Que buscaram Esse conhecimento Fora da faculdade Eles não aprenderam Isso Na sua formação Antigamente Era Tinha uma intolerância Total Para o THC Se tivesse 15 nanogramas Por ml Do sangue Já dava Uma punição Já era considerado DOP A mesma forma Que você passa Num radar Com carro Uma velocidade Acima Está permitido Tem ali 20% De tolerância Então Só para Fazer Essa comparação A tolerância Era 15 nanogramas Por ml Do sangue Isso significa Que se a pessoa Inalasse Passivamente A fumaça Do ambiente Que ele está De alguém fumando Ao redor Já acusaria No exame E Em 2013 Somente A agência Mundial Antidopagem Aumentou Em 10 vezes Esse Esse valor Eu vou explicar Por que Foi um caso Ficou famoso A Olimpíada De inverno Então De 15 nanogramas Passou para 150 Por mililitro De sangue Para os metabólicos De maconha No organismo É um valor Dez vezes maior Do que Porque era Permitido Inicialmente Então Agora Tudo diz Que Somente O atleta Será Suspenso Se ele For pego Tiver Utilizado No dia Da competição Então Esse Atleta Que eu Mencionei Eu vou Mencionar Alguns atletas Durante Essa apresentação Então Esse é um caso Que ficou conhecido Porque ele ganhou Uma medalha de ouro Roser Bagliatti Em 1998 Ganhou a medalha de ouro Competindo De snowboard Olimpíada de inverno No Japão E Deu 17,8 Nanogramas Por ml De sangue De Cannabis De THC Foi detectado No exame de sangue dele E ele perdeu o título Tiraram A medalha dele Pelo O comitê olímpico Internacional E ele Se defendeu alegando Que não havia usado Mas que Tinha passado Em uma festa Em algum evento E que tinha pessoas No lugar Que fumaram Então Ele foi um fumante passivo E de fato Foi comprovado Que Em relação possível Pode acusar Essa substância No sangue Ou na urina E então De qualquer maneira Depois de muita polêmica Ele acabou recuperando A medalha Como eu falei O comitê O Olímpico Internacional Aumentou em 10 vezes Esse Essa quantidade De Digamos assim Na margem Porque Continua proibido Então se acusar Até quilo 150 nanogramas Agora Está permitido Se passar disso Aí já quer dizer Que Foi utilizado No dia Que não foi Somente uma Inalação passiva Baseado Em estudos científicos Tudo isso E Mas Deu bastante Nessa época Ele recorreu A corte E tudo mais Foi Mas terminou bem Ficou famoso Pela cannabis Mais do que Pela medalha de ouro E Ele diz Que não fumou nada Mas que ele Acredita Que a maconha Trata Melhor As dores físicas E mentais Do que qualquer Outra substância Também faz parte De um estilo De vida Saudável Com zero Calorias Então ele acredita Que isso não Deveria ser uma Preocupação Para as autoridades E os atletas Usam a erva De uma forma Natural Para tratar dor Na inflamação Da ansiedade E ainda para ajudar Com o controle Durante os treinos Intensos A manter o controle Durante os treinos Intensos Segundo ele Os esportistas Deveriam se orgulhar De usar a maconha E não o álcool Que é A droga mais consumida Se orgulhar De usar a maconha E não usar Outras substâncias Que configuram Doping E estavam lá Na lista De proibidas Junto com A cannabis Eu fiz esse trabalho Já tem Um ano e meio Aproximadamente E na época Que eu fiz O cannabidiol Ele não tinha Vendo aqui Ainda Ele só tinha Como Você conseguia Aqui Importando Então Agora já mudou Isso Mas a apresentação Ainda não Quando eu fiz Ainda não Não havia Ainda era proibido Então o único jeito De conseguir Era importado Aqui no Brasil Porém nos Estados Unidos Ele sempre foi considerado Um suplemento alimentar Ou seja Você pode ir A qualquer lugar E comprar Não precisa de receita médica Nem nada Agora no Brasil Somente com a receita médica Já tem medicamento Que você consegue comprar Mas na verdade É muito Quase ninguém consegue Comprar Devido ao alto Valor Então Já tem aqui Teoricamente No Brasil Mas O valor Não está mais barato Que o importado Pode até estar mais caro Inclusive E No mundo inteiro A cannabis Vem sendo produzida E vendida Em diversos formatos Como cápsula Óleo Para uso tópico Óleo Os orais Tudo mais Então No Brasil Em todos os países Eles seguem As normas Dos atletas Das competições Seguem A lista Da UADA Da Agência Mundial Antidopagem Então Aqui no Brasil Quando Liberou Para os atletas Na Associação Internacional Foi liberado Aqui no Brasil Junto E A Anvisa O uso Saiu de substâncias Proibidas Já Há dois anos Mais ou menos E foi para Produtos controlados Então Antigamente Você tinha que Ter um Pedir autorização Da Anvisa Para poder Importar Agora Você continua Fazendo isso Se quiser importar Mas tem opção De comprar Um medicamento Na farmácia Somente com a receita Médica Com valor Altíssimo Como eu já falei E esses são medicamentos Ricos em CBD Com concentração Baixa de THC Seguindo os padrões Estabelecidos pela RDC De 17 de maio De 2015 E agora O que foi regulamentado Também Mesma coisa 0,3 de THC Se não me engano E rico em CBD Eu vou mencionar Alguns estudos Também Vou mencionar Alguns estudos E uns depoimentos De alguns atletas Tá bom Vamos lá Em 2017 Foi publicado No jornal American Medical Association Que 69% Do canabidiol Testado Nos Estados Unidos Ele não havia A indicação Indicada no rótulo E essa falta De padrão Da indústria Acontece Porque Por ser considerado Um suplemento Ele não tem Uma fiscalização Tão rigorosa Como um medicamento E Outra pesquisa Americana Da CNN Publicou Que 69% Dos americanos São favoráveis Ao uso Da canabidiol Como analgésico Ou seja 70% Que é um número Bem Considerável E 67% Acreditam Afirmam Que o uso De medicamentos Opioides Pra tratar A dor São mais Perigosos Tem mais riscos Do que A canabis Então Diversas pesquisas Recentes Cada vez mais Como a regulamentação Tá acontecendo Em vários países Junto com isso Vem surgindo Mais e mais Pesquisas Demonstrando O benefício Do CBD No tratamento De inúmeras doenças Neurológicas Como epilepsia Parkinson Esclerose múltipla Depressão E outras patologias Também Esse efeito Antinflamatório Analgésico Que é o que estamos Falando mais Nesse trabalho Também efeito Neuroprotetor E Benefícios Para portadores De dores crônicas Como osteoartrite Fibromiologia Para acelerar a recuperação Pós exercício Bom Devido a Poucos estudos Que tinha Alguns anos Atrás Então Alguns estudos São considerados Justamente Porque não havia Muitos estudos Tem evidências Científicas Que apontam Que a Cannabis Promove a dilatação Dos brônquios Que isso Ajudaria Facilitaria a respiração Durante o exercício Será Que é verdade isso? Bom Sendo um fator De vantagem Para o atleta Então Por isso Pode ser considerado O doping Porque Ia respirar Melhor Eu não acredito Nisso E esse estudo Ele foi realizado Em 1978 Usando poucos Pacientes Asmáticos E não atletas Mas Foi considerado Referência Esse estudo Uma vez Que são poucos Estudos científicos Na área Então Para proibir Foi usado Esse estudo Foi válido Mas Aparentemente Não traz Nenhum benefício A performance física Pode ser Que ajuda Nas dores Na recuperação Isso sim Mas Não vai Dar mais força Não vai Qual vantagem Esportiva Poderia trazer Tem uma tese Que diz Que poderia ajudar Em esportes De concentração Porque Enfim Não vou entrar Nesse detalhe Mas por exemplo Tirou o alvo Que se ficar paradinho Concentrado Poderia ajudar Mas eu acredito Que não Também Então Todo mundo Acredita E fala Que relaxa A musculatura Em excesso Causa Somolência Diminui os reflexos Então como isso Iria beneficiar Mesmo assim Estava Ou melhor Só o CBD Está liberado Todos os outros Canabinoides E substâncias Da canábis Está proibido Ao lado dos Anabolizantes Esteroides E outros E outros Estimulantes Então Esse atleta Do ciclismo Andrew Talaski Ele diz Que aos poucos Os produtos Ricos em Canabinoides São as substâncias Da canábis Ele tem encontrado Um espaço Dentro da comunidade Esportiva Profissional Ele Sendo o mais notável Outro atleta Disse que Iniciou o uso De óleo rico Em CBD Em 2017 Para ajudar Na uma lesão Que ele tinha No tendor flexor Do quadril Ele relata Que tomou Por algumas semanas E houve uma diferença Notável Imediatamente Não foi só o quadril Que estava melhor Ele Estava menos ansioso Ou estava dormindo melhor Isso é uma coisa Que a gente nota também Minha mãe sempre Diz isso Nos comentários dela E A pessoa Busca Por um Uma coisa É usar a canábis E aí ela vê Que melhora Em diversos aspectos A qualidade de vida No geral Da pessoa Melhora Então Muitos atletas Do futebol americano Fizeram campanhas Para Favoráveis ao CBD E esse daí É um deles Martellus Bennett E jogador Da NFL Ele relata 90% dos atletas Dessa liga Aproveitam A vantagem dos canabinoides Presentes na Canábis medicinal Para tratar lesões Ao invés de recorrer Aos analgésicos Então Em diversos esportes Eu vou citar Alguns atletas Billy Kemper Campeão mundial De ondas grandes Embaixador da EcoScience Que é uma empresa De CBD Ele teve um câncer Aliás Desculpe Um câncer Na garganta Da mãe dele Fez descobrir As pílulas De canábis De CBD E Então ele Entendeu E viu Na prática Que o remédio Funciona E hoje O havaiano Admite Que toma o medicamento Duas vezes por dia Ele toma E diz Que pode ser ótimo Para os atletas Para Substitutos Analgésicos Como Estamos dizendo E também Para que Combater as lesões E dores frequentes Em mares pesados Imagina Para Pegar essa onda Então E no dia seguinte Ele vai lá Surfar de novo O campeonato Não é num dia só Então Ajuda Ele está melhor Se recuperar Mais rápido E Ele diz ainda Que tem outra vantagem Que é muito comum Com os atletas Que eles estão sempre Na rotina de voo Pelo mundo todo Então o fuso horário Prejudica O somo deles E ele diz que Usando O CBD Resolveram Esse problema Não tem mais O Bob Burish Então Recentemente Ele foi Presidente da CBS E também Levantou a bandeira Da Cannabis Levanta ainda E Todo mundo Imagina que Skate E dor Convivem Juntos Então Todo mundo Que anda Skate Que aprende Skate Convive com as Quedas e lesões Então Sempre que a dor Analgésicos E ele diz Que é um absurdo Que já temos Muitos estudos E medicamentos Com THC Que mostram Que não Tem um risco Muito menor Para o consumidor Do que os opióides E os medicamentos Com THC Ele diz Porque É verdade Inclusive Durante o curso Vocês já Ouviram falar Com certeza Sobre o efeito Comitiva Que são A interação De todos Os medicamentos De todos Os cannabinoides Presentes na planta A planta inteira Então Não é só Um cannabinoide Isolado Então Todos juntos Tem um efeito Potencializado Para tratar As doenças As lesões E Tem pesquisas Que falam Que Para algumas patologias É necessário THC E não Somente O CBD E Só que Mesmo Para o Para a analgesia Não é só O CBD Que Que é analgésico Não só ele Que é Inflamatório THC também Então Por que O THC Continua proibido Vamos Continuar Refletindo Agora Tem esse Lutador Do UFC Nate Diaz Também Defende o uso Do CBD Que ele Utiliza Normalmente Durante As entrevistas Depois das lutas E Está na rotina dele No dia a dia Ele utiliza E defende O uso E cita os benefícios Que ajudam Na cicatrização E Na Contra-inflamação Coisas assim Então Ele diz que usa Antes Depois Dos treinamentos Que faz a vida dele Melhor Karen Abdujabah O maior Pontuador Da NBA Ele também Utiliza Com prescrição Médica Para tratamento De dores De cabeça E Que experimentou Pela primeira vez Aos 17 anos O O Sambo Jamaicano Multicampeão No atletismo Admitiu Já ter usado A cannabis E que Quando você é uma criança Na Jamaica Você aprende Rolar um baseado Isso é normal Inclusive Ele Aprendeu Só que ele era muito jovem E diz que não Faz mais uso Atualmente Mas que não tem Nenhum tipo de Contato com a planta E nenhum problema Também Arnold Schwarzenegger Esse aí também Tem história Não só com a cannabis Também Mas com anabolizantes Fisiculturismo Com a política Também Governator Depois de Derrotar O ator que interpretou O Hulk No cinema Luis Ferrigno Não sei como fala Ele Foi o sexto título Que o Arnold Ganhou de Mr. Olympia Em 75 Ele derrotou O Hulk E depois disso Tem no YouTube Quem quiser Por aí O vídeo dele Comemorando Fumando Um cigarro de maconha Em uma festa Deitado no sofá Comendo Um Trato de frango Frito Essa foi Comemoração dele Ao vencer O Hulk E ganhar Seu sexto troféu De Iron Man Agora Voltando Falar sobre Nas pesquisas Em 2016 Teve uma pesquisa Que mostrou Que a maconha É a segunda Substância Mais consumida Por atletas Ela perde Apenas Para o álcool Que é a mais Consumida Então Lembrando mais uma vez Que atletas Não podem usar Maconha Devido ao THC Substâncias Presentes Na Canábis Na maconha Então E também Um problema Grave É que os atletas Eles Têm que se preocupar Com as retaliações Que eles podem sofrer Se a imagem deles For atrelada Ao consumo Da cannabis Então Muitos deles Preferem não se manifestar Fazer uso Escondido Porque Que a imagem Que os patrocinadores Podem ter E não gostar Do atleta E a marca Estão vinculadas Com o consumo Da cannabis De forma Em pílula De uso medicinal Então Na verdade Esse é o preconceito Contra o usuário Não importa Mesmo não sendo Alguém que está fumando Os atletas Só por estarem usando Uma pílula E vendo Numa planta Já Sofre um grande preconceito E Vou citar alguns exemplos Aqui também Tem muitos Enquanto o álcool Ele é bem visto Ele é bem visto Pela sociedade E Também Ele Era proibido Mas agora Não é mais proibido Pela agência mundial De dopagem Só que Mesmo quando ele era proibido Ele passava Despercebido Ninguém Se preocupava Com seu consumo social Ninguém se vergonhava Ninguém se preocupava Em perder Um patrocinador Por aparecer uma foto Com um copo De bebida Agora Para aparecer Com um cigarro De cannabis Aí é complicado Quem diria isso Michael Phelps Todo mundo conhece também Multicampeão E Quando o assunto é Esporte Polêmica Ele Já apareceu bastante Nas notícias Em 2019 Em 2019 Por exemplo Ele foi fotografado Aqui E a foto dele Viralizou Pelo mundo Ele foi suspenso Pela federação De natação Perdeu alguns contratos Patrocinadores Mesmo sem Ele estava competindo Ele estava Enfim Foi um caso Aqui na Não me engano Foi aqui no Brasil Na Olimpíada E ele Que é um Declaradamente Faz uso Da cannabis Então ser maconha prejudicial Para ele não é Porque ele atingiu Impressionante 28 medalhas olímpicas Sendo 23 De ouro Imagina Se atrapalhasse Se atrapalha Em 2008 Tem um estudo De uma indústria farmacêutica Que comercializa o CBD Examinou 30 Anos De estudos Pré-clínicos E testes Em animais Antes de concluir Que o CBD Pode ser eficaz Ao controle da dor Sem muitos efeitos Colaterais E outra pesquisa Americana Também examinou Os efeitos do CBD Com ratos Com artrite E descobriu Que o composto Reduzia a inflamação E a dor Então a gente Já falou aqui Que o exercício Intenso Por si Já é um grande Fator de estresse No organismo Capaz de gerar Inúmeras reações Inflamatórias E um dos grandes Efeitos da maconha Contra a sinal De diminuição Da inflamação Consequentemente Reduz a dor Ambas substâncias THC E o CBD E estão envolvidas Nesse processo As duas Têm efeitos Antinflamatórios Efeitos Analgésicos Não é só o CBD Então Muita gente ainda Desconfia Mas Tem muitas evidências Que comprovam E já reconhecido No mundo todo Os benefícios Do canabidiol E vem crescendo Cada vez mais Está sendo regulado Em mais países E mais e mais atletas Estão Buscando No CBD Uma melhora Na sua condição Na qualidade de vida Sem sofrer Com efeitos colaterais Que por exemplo O lubiprofeno Como Ibuprofeno Como aumento Do risco Da insuficiência cardíaca Então Faz mal Para o coração E a cannabis Não tem Esses efeitos colaterais Eu diria que Claro que Cada caso É um caso Ninguém pode Se automedicar Mas Cada pessoa Ainda mais se a pessoa Já toma outro remédio Tem que Estar sempre Com orientação médica Mas A cannabis O único Problema dela É para quem tem Pressão baixa No geral Ela pode Abaixar um pouco A pressão Se exagerar Na dosagem Tem que saber Controlar A dosagem E isso É individual Não é Passar Três gotas De um medicamento Para uma pessoa E três gotas Para outra Que vai dar o mesmo efeito Não é Cada pessoa Vai ter que achar Quantas gotas Ela precisa tomar Com um médico Junto Para auxiliar Então Tem pesquisas Recentes Que dizem Que a cannabis É 30 vezes Mais poderosa Do que Os outros medicamentos Antiflamatórios Uma pesquisa Canadense Foi publicada Numa revista E conclui Que tem Substâncias Da cannabis Que são 30 vezes Mais potentes Do que Poderosas Para remédios Do que os remédios Antiflamatórios Comuns Como aspirina Por exemplo E além disso Não causam Dependência Não São psicoativas E atingem Diretamente A dor Não afetando O funcionamento Do sistema nervoso Central Então Muito bom Então Conforme falamos É possível Usá-las Para criar Analgésicos Sem o risco De causar Dependência Ele diz Mas eles Dizem que O THC Ele já Assim como Os opiáceos Ele atinge O sistema nervoso Central Então Fica aí Essa Essa dúvida Do estudo Ou será que É lobby Mais um Para falar Que só o CBD É bom E o THC É ruim Tem que Ver direito Isso aí Então Claramente Tem necessidade De desenvolver Alternativas Cada vez mais Tecnologia E pesquisas Para melhorar O alívio Da dor Da dor Crônica Não podemos Tratar Com opioides Para sempre Sabendo Que tem Efeitos Colaterais E tudo mais Então A gente Está ainda Já sabe Já reconhecido A cannabis Todo mundo inteiro O potencial Terapêutico Mas os estudos Estão avançando Avançando Bastante Recentemente E Aqui no Brasil Ainda não Aqui continua Proibido Então Vou passar Umas imagens Agora De alguma Rotina Dos atletas Será que O corpo dele Sente Dor É muito comum As contusões São muito frequentes E também É comum O uso Dos remédios Para aliviar As dores Antiflamatórios Ambos Vêm acompanhados Por efeitos Colaterais Indesejáveis Não tem Não tem um consenso Ainda sobre a cannabis No esporte E também Nos profissionais Da saúde Na medida Que cada Cannabinoide Tem um efeito Diferente Então Alguns atletas Utilizam Cannabidiol Para o tratamento De inflamações E dores Nos músculos E Isso Cada vez mais Vem sendo Divulgado E Vem sendo Feito As campanhas Para Estimular o uso Substituir Do que os medicamentos Que Já falamos Aí E Mais uma vez Falar que A utilização Da planta Através do Fumo Não é Recomendada Ainda Tem Divergências Ainda Maiores Então Alguns países Apoiam O uso E a liberação Certo Outras Questionam A mensagem De Se o órgão Esportivo Que valor Olímpico Vai Que valor Vai passar Ao mundo Liberando o uso Entre os atletas Tem um médico Que diz que Se for liberado Pela agência Liberar Vai Querer Passar Mensagem Que Vai transmitir Essa Mensagem Que os atletas São exemplos Então ele acha Que as crianças Se espelham neles E que mensagem Estava passando isso Para as crianças Sendo liberados Os atletas Utilizando Que as crianças Iam Se espelhar neles Então Enfim Eu acho que Não tem muito a ver Mas Voltar Naquilo que eu falei No começo Dos valores Olímpicos Que é saudável Ou não O que Que traz Vontagem Competitiva Então Falamos um pouco Sobre tudo isso Queria que estimulasse A vocês A pesquisarem Mais sobre o tema E aos poucos A gente vai avançando Sobre isso aqui Na legislação Nosso país E como A erva é liberada Alguns países E outros não Ainda não tem um consenso Mas Aquilo que eu estava falando Antes da mensagem Que Que se quer transmitir Se liberar uso E todo mundo vai entender Que não é prejudicial A saúde Diz esse médico Roberto Zaguri Será? Mas a gente viu também Que Os medicamentos tradicionais Fazem mal à saúde E Acreditamos que mais São piores Do que A cannabis Por isso que os atletas Estão buscando Um medicamento mais natural Menos invasivo Para tratar As dores deles E a cannabis Não é usada Só no esporte É usada Para tratar Diversas patologias Minha mãe Utiliza Porque ela tem Um tumor cerebral Tem diversas pessoas Diversas Pessoas que usam Para diferentes Situações Controlar a epilepsia Para dor Diversas Diversas patologias Então Eu queria fechar Com essa pergunta Por que o THC Continua proibido? Falamos tanto em CBD Cannabidiol Todo mundo fala Nisso Só CBD Só Cannabidiol Que é bom E o THC É ruim? Acho que não Pelo menos A gente sabe que não E Quem usa Assim como minha mãe Olha os Artesanais Fitoterápicos Com a planta inteira Conhece o efeito Cognitiva Sabe que Funciona Melhor do que Um cannabinoide Isolado É isso gente Muito obrigado Agradecer O Padre Ticão Agradecer A Gabi O Fernando E todo mundo Que está acompanhando Essa aula E em breve Estaremos juntos Todos ali na igreja Com o Padre Ticão E todo mundo Junto Por enquanto Está todo mundo Em casa Continuamos juntos Mas em breve Juntos Presencialmente De novo Muito obrigado Mais uma vez Até logo Ê Raul Ficou muito bom Ai ó Que bom Falei muito Quanto tempo deu Nossa Nem medi Porque não aparece Aqui A gravação Vou parar de gravar Peraí